Tô de cordão de ouro no pescoço E o paco de lobo Guará no bolso O crítico olha de criminoso Sabe identificar os invejosos Tô de bloco e rajada na cintura Esperando pra furar viatura O band aqui só para na postura Geral de fura, lata, lata, fura Sou da favela onde o bagulho é doidor Onde os moleques são dedo nervoso Fica de esquila, tu vai ver o meiosão Que é pra deixar alemão de cara toca E todo dia a gente tá na pista É que eu adoro essa vida bandida E a novinha perde a linha Quando vê o bloco passando a milhão Pesadão Olha como que o parelha passou Pesadão Sente o peso e a grossura do cordão Os oito quilate Combinando com o meu traje Hoje é baile da BJ, eu vou brotar de nave Na sucessagem, chama a novinha Que hoje rola sacanagem No pé O pisante dos amigos é o Nike é Se vim de maldade sabe como é G3 de esteira já tá no tripé Por isso não tente nada contra a maré Nunca tente nada contra a maré Se vim de maldade sabe como é Aqui o otário vai voltar de ré Porra nenhuma bala minha fé Nunca tente nada contra a maré Se vim de maldade sabe como é Aqui o otário vai voltar de ré Porra, nenhuma bala é minha fé Nunca tente nada contra a maré Se vir mandado sabe como é Aqui o otário vai voltar de ré Porra, nenhuma bala é minha fé Porra, nenhuma bala é minha fé Porra, nenhuma bala é minha fé